Senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidoras e servidores desta casa, profissionais da imprensa, todas aquelas pessoas que nos acompanham aqui ou então nos seus lares pelas redes sociais, o nosso muito boa tarde. Eu gostaria de iniciar a minha fala hoje me solidarizando a Glória, que nesta semana ela passou por um momento de violência, como mulher nesta casa, única mulher nesta casa. Eu quero dizer a você que eu me solidarizo e que quando eu vi a reportagem eu fiquei extremamente triste, Glória, porque a gente se abate. Você é uma servidora pública, você estava trabalhando e eu te reconheci porque eu ando pela rua e eu te conheço das ruas trabalhando, sempre tentando cuidar dos centros, zelar. Então eu quero me solidarizar àquele ato violento que muitos de nós devem ter visto no jornal em que foi ameaçada e dizer que a prefeitura também precisa se manifestar. Posto isso, quero contar uma pequena história para os senhores e para as senhoras. Nesta tarde, professor Rogério, me preparando para vir para a sessão, fui lá arrumar o meu cabelo bonito assim porque teve uma sessão solene e é uma das formas de acolher as pessoas quando elas chegam aqui, estar preparada para elas também, acarinhá-las. E quando eu faço isso, quando eu escolho um lugar para ir, eu sempre escolho algum lugar no bairro onde eu moro, porque eu penso que a gente tem que valorizar as pessoas do bairro, a gente tem que valorizar a cabeleireira, a gente tem que valorizar o mercado do bairro, o açougue, a quitanda. Eu sou essa pessoa e gosto disso. E aí, a cabeleireira que estava organizando o meu cabelo e tal, aquela coisa, ela disse assim para mim, Marlina, é tão difícil a gente pegar uma bicicleta, sair daqui do Rio Branco e chegar no centro. E aí ela começou a me falar. Ela começou a me dizer, poxa vida, como seria importante se a gente tivesse mais ciclovias. E eu fiquei escutando ela, escutando ela, e ela falar sobre a importância. E aí, eu falei assim, você sabe que a ciclovia foi um projeto dos governos petistas da nossa cidade? Você sabe que depois que encerrou o governo petista, nós não tivemos mais, a ampliação desta importante forma de promover a mobilidade social dentro de uma cidade. E aí ela se espantou, porque eu já estou acostumada em ouvir as pessoas terem esses espantos quando eu falo sobre os jeitos petistas. E ela se espantou. E aí ela disse assim, é sério? Eu não sabia. E aí eu tive a oportunidade de numa conversa respeitosa, onde uma falava, a outra ouvia, e conversando, explicar que um dos princípios do jeito petista de governar é pensar a cidade, a cidade, os direitos sociais dentro de uma cidade. E é por isso que a gente viu tanta coisa acontecer por um período e descontinuidade em outros. Então, nesta noite, eu aproveito a oportunidade da minha fala e inscrição, para compartilhar com as senhoras e com os senhores, um pouquinho sobre as ações do governo federal, voltadas tanto para o Brasil, mas também para o estado de Santa Catarina. e dizer que o ato fiscalizatório, ele precisa acontecer em todos os âmbitos. Uma das formas que a gente tem de fiscalizar é acessar os portais, as mídias institucionais e sabendo aquilo que foi falado tanto nessa noite, os três homenageados da noite falaram políticas públicas. É nisso, é sobre isso. E aí, então, algumas políticas públicas que estão sendo induzidas pelo governo federal nesse momento, outras retomadas. Então, eu não posso falar de tudo, mas eu fiz uma escolha aqui para falar. Quero falar na questão social. Uma das últimas ações na questão social foi a criação do programa Pé de Meia, que é uma forma do governo federal incentivar os estudantes fazendo uma espécie de financiamento ou suporte e apoio dos estudantes do ensino médio. O professor Paulo falou do quanto os nossos estudantes, às vezes, se afastam da educação. E o ensino médio é uma das modalidades de ensino em que os nossos estudantes, às vezes, eles preferem ir trabalhar porque a realidade do nosso estudante brusquense é muito diferente de outros estudantes. O nosso Brasil é muito diverso e desigual. E um dos projetos é o Pé de Meia. É um aporte financeiro mensal para todos os estudantes matriculados no ensino médio das redes públicas de educação. O outro é o Desenrola Brasil, aquele programa de renegociação de dívidas, agora voltado para o FIES. Aquele estudante que o professor também pautou hoje, filho do pobre, do trabalhador, que não consegue fazer faculdade, ele precisa de um financiamento e ele fica pagando aquele financiamento. O FIES, que foi uma criação do governo Lula no primeiro ano do seu governo e que agora volta com a proposta de financiamento e renegociação das dívidas, gente. São os nossos recém-formados no mercado de trabalho e não tendo que gastar 60%, não, 60% é muito, mas 30%, 40% do seu ganho para devolver para os cofres públicos o incentivo. A indústria brasileira respondendo positivamente com o aporte financeiro. Tivemos aporte financeiro da Volkswagen, Volkswagen, General Motors, BYD, aporte financeiro para o desenvolvimento de veículos com foco nos híbridos e sustentáveis. Uma tendência que dialoga com a questão da sustentabilidade, que hoje exige, exige, o mundo exige que a gente corte menos árvore na beira rio, em tantos outros pontos da nossa cidade e se relacione melhor com a natureza e o meio ambiente. E para finalizar, uma notícia para as mulheres sempre, o programa de dignidade menstrual, que em Santa Catarina, tem registradas 1.864 unidades de farmácias populares, que você pode, fazendo parte do cardíaco único, do cadastro, você pode apresentar e você pode receber o seu absorvente íntimo gratuitamente. Esse é o modo espetista de governar. É sobre isso. Moralidade, todos, todas, todos. Não enche prato, não muda a história, não emprega ninguém, não tapa os buracos da tua rua, não termina cabeceira de ponte com financiamento de fomplata rodando, não ver a matrícula, não ver a preste nas escolas, moralismo não muda a vida das pessoas, pelo contrário, atrapalha. O que muda a vida das pessoas é a presença do Estado, forte, ajudando, contribuindo para o desenvolvimento nacional. Muito obrigada.